Amigos do céu, eu tava aqui, né? Eu tava olhando ali os ganso, os ganso tudo na porta, cuidando, cuidando, né? Eu falei assim, nossa, que será que esses ganso tá cuidando tanto dessa boca onde as ganso abotam, né amiga? Aí amiga, eu vim aqui, pensa a surpresa que eu tive, amiga. Nasceu um monte de gancinhos. Peraí que eu vou lá mostrar pra vocês, coisa mais linda. Eu amei, amei. Bora lá, que eu vou chegar lá quietinho, você vai ver o barulho que eles fazem, que eles ficam bravos, amigas do céu. Olha que gracinha, eu não sei se eu vou conseguir pegar não, porque eles estão todo mundo protegendo. Olha ali, olha, olha, estão todo mundo... Olha, não vem não me bicar, hein, meu neném? Não vem não. Olha. Ai, amiga, estão todo mundo ali ajudando a cuidar deles. Olha lá. Estão lá de baixo, eu queria pegar um. Ai, amiga, eu quero pegar um. Deixa eu ver, neném. Quanto... Ai, eu estou nascendo agora. Ai lá, ainda está... Ainda está... Com um olhadinho. Ah, mas eu vou tentar pegar um. Eu vou tentar pegar um. Deixa eu pegar um. Deixa. Ai, ai. Ai, ai. Não bica não, meu amor. Não bica não. Eu vou só olhar um pouquinho. Eu vou só olhar um pouquinho. Ai, que amigra do céu que ele veio. Ai, cuti-cuti, que bonitinho. Olha aqui, amiga. A gente está tão boba, né, amiga? Olha. Que coisinha mais linda de vovó. Nasceu os meus nenenzinhos. Olha lá, amiga. Ainda estão nascendo, amiga. Vai lá com a mamãe, vai. Vai lá com a mamãe. Não pisa esse... Ai, ai, meu braço. Ai, ai, minha mamãe. Ai, ai, tudo. Nossa, que ciúme. Não, não. Não vai implicar eu, não. Ô, meu amigo, você... E você não pode ir lá com eles, né, meu amigo? Espera um pouquinho, amiga, que eu vou pegar o meu amigo aqui. Olha aqui. Ai, olha o meu amigo aqui, ó. O meu amigo fica ali curtindo, mas não é filho dele, amiga. Ah, eles não deixaram ele. Nem vê os nenenzinhos. É, não deixa nem ele ver o nenenzinho, né, meu amigo? Ah, não deixa, né, amigo? Eles não querem... Ai, que coisinha mais linda, olha. Que coisinha mais linda, amiga, olha. Ele é tão carinhoso. Ai, 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 ai. É tão carinhosinho. É uma gacinha. Né, meu amigo? Ai, meu amiginho. Olha lá, ó. A carinha dele, ó. Vamos lá, eu vou pôr você no chão, ó. Aí. Ai. Mas tão tudo bravo. Tão tudo ali, ó. Tão tudo... Quero que todo mundo ficar juntinho dos nenéns. Ai, amiga. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, pode compartilhar da página da vovô Vera. Hora que ele estiver saindo, já andando, aí eu começo a gravar a duvidinha deles, tá? Pra vocês. Eu tava olhando que eu achei que era o ganso que tava me bicando. Mas olha aqui meu paraíso, ó. Ó. Amiga, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. o pé de meu de seriguela. Amiga do céu. Mas tá numa carga, numa carga. Olha lá. Tá maravilhoso. Olha que lindo. Tá sem nenhuma folha, mas tá cheio de seriguela. Vai ter muita seriguela. E aliás, minha fofura, ó. Tá, amiga. Depois da hora que eles começarem a andar, aí eu pego e vou mostrar pra vocês, tá? Um beijo a todos. Espero que vocês gostem.